Qual que é o caminho? Nós temos aí duas possibilidades que eu queria explicar pra vocês. A primeira é a ação publiciana e a segunda é a reintegração de posse. É, é, e eu, vamos lá, vamos juntos aqui, vamos quebrar a cabeça. Eu tinha 30 anos de posse, eu perdi, porque um herdeiro falou, agora quem aluga sou eu, paga pra mim, ganhou no grito. O que a gente pode fazer nesse momento? Como nós recebemos muitos anos de aluguel, nós temos os comprovantes, não temos? Entendi. Me fala uma coisa, eu queria saber como... É. Prontos, né? Aquele contrato de locação da papelaria, que é uma folha só, não é? O que que eu queria falar pra vocês? É, esses contratos, por mais que sejam contratos simples, esses contratos de locação que vocês usaram de papelaria, mas é uma baita de uma prova. Porque se alguém assinou esse contato pra vocês e pagou aluguel, a gente consegue provar, pelo menos, alguns recílios, comprovantes, poxa, a gente provou a nossa posse. Se a gente provou a nossa posse, nós entramos na briga de novo. Hoje a posse direta é deles, a posse direta já foi de vocês. A posse direta e a posse indireta. Hoje a posse indireta passou a ser deles também. Vocês poderiam fazer... Pera. Já criou. Já criou. Só que agora o que a gente tem que fazer? Nós temos duas opções. Duas cartas na manga. Ou nós fazemos uma reintegração de posse, alegando o quê? Peraí. Juiz, eu quero a retomada da posse desse imóvel. Por que eu quero a retomada da posse? Porque eu sempre tive a posse. Olha aqui o contrato de locação. Um contrato, dois contratos, três contratos. Porque a gente conseguiu juntar, né? Tem muita coisa que foi perdida, faz parte, acontece. A gente é ser humano. Mas eu posso requerer a reintegração de posse, a retomada da posse. Isso daí nós podemos fazer. Existe essa possibilidade sim. Como o imóvel está irregular, ele não está registrado no nome de vocês, existe o quê? Um formal de partida, existe um inventário em andamento, mas não... Está ocorrido, né? Então é... Ah, fez isso. Tá. Fez bem, fez bem. Agora, olha só, nós podemos trabalhar com essa ação, reintegração de posse, podemos acumular essa ação de reintegração de posse com o pedido de tutela antecipado. Seria uma opção. Eu vejo que é uma boa opção. Tem uma outra opção, que é a ação publiciana. Vocês tiveram a posse durante 30 anos, a posse indireta. Possa é posse, direta, indireta, alternada. Vocês tinham o direito de fazer uso campeão. Vocês não fizeram. Porque é nosso, né? Ah, deixa pra depois, não quero brilho, não quero passar na frente de ninguém. E você... Né? É. Não, vocês são do bem, né, gente? Mas o fator que vocês deixaram de fazer uso campeão, vocês poderiam. Vocês tinham o direito notório de uso campeão. Quando a gente tem o direito de fazer uso campeão e não usa, e perde a posse, a doutrina e a jurisprudência, são os julgados, né, os livros, eles trazem pra nós a possibilidade de fazer uma ação que chama ação publiciana. O que é essa ação publiciana? Eu vou buscar no direito de uso campeão que eu tinha, que eu tenho, que eu tive, eu vou buscar ao poder judiciário, no poder judiciário, eu vou buscar o direito de retomar a posse. Essa ação eu acho sensacional, acho maravilhosa. Eu tenho só um pouco de receio no nível do judiciário. Se essa ação cair na mão de um juiz, ou uma juíza que gosta do que faz, tem amor, né, tem carinho pelo que faz, legal. A chance de ganhar é grande porque a nossa aposta de 30 anos é notória. Então dá pra ganhar essa ação retomando a posse. Alguns casos, alguns juízes, juízas, entendem, alguns juristas, que tem o duplo efeito, recupera a posse e dá uma sentença declaratória. Não é a maioria que pensa assim. É um assunto muito polêmico. Essa ação é sensacional, ela se encaixa perfeitamente nesse caso. Só que o problema que nós temos, que se essa ação cair na mão de um juiz, ou uma juíza, desculpa o termo, preguiçoso, preguiçosa, que não gosta do que faz, e vamos respeitar os bons profissionais, tá cheio. Mas se cair na mão de um juiz, uma juiz errada, gente, ele vai extinguir o processo, não vai nem entender, vai procurar saber, vai achar que existe, de fato, é notório, é bem reconhecida essa ação, mas não vai dar sequência, não vai dar em nada. Então eu trabalharia com a ação de reintegração de posse. A ação publiciana é a mais correta nesse caso. É a que causa efeito, ela cai como uma luva na situação, no que ocorreu. Só que, como nós temos uma discussão doutrinária e jurisprudencial, e a intenção é nunca arriscar, nunca correr risco, diminuir os riscos, eu cairia na reintegração de posse, porque vocês conseguem provar a posse, o aluguel foi pago para vocês durante muitos anos. Seriam essas duas possibilidades. agora, agora,